Em um bom trabalho, a Polícia Militar do 24º BPM e a equipe da Romulti da Guarda Civil Municipal de Santa Cruz do Capibaribe localizaram um revólver calibre .32, munições, quatro celulares, uma moto roubada e uma espingarda. Além desse material, duas pessoas foram conduzidas para a delegacia aqui de Santa Cruz do Capibaribe. A Ingrid, de 19 anos, e o José Evandro Bezerra Leão, de 50 anos de idade. A ocorrência teve início na estrada que dá acesso ao sítio Algodão, entre Santa Cruz e a zona rural de Itacoaritinga do Norte. Para mais detalhes, eu converso com o GCM Jonas, que é o comandante da equipe da Romulti. Jonas, como foi que teve início essa ocorrência? Aconteceu esse assalto dessa motocicleta na noite de ontem. A equipe teve as informações e estava fazendo ronda na localidade lá de Santo Agostinho. Quando a equipe avistou um casal na motocicleta e deu uma disparada. Os mesmos empreenderam fuga. A equipe fez um acompanhamento tático. A equipe da Polícia Militar também visualizou e foi junto para esse acompanhamento. Chegando em uma localidade, eles caíram da motocicleta. O piloto conseguiu se evadir para dentro do Matagal. E a mulher ficou no local. A equipe, em conversa com ela, informou que esse indivíduo tinha praticado esse assalto e tinha uma arma de fogo em uma residência que ele havia guardado lá. A equipe foi até essa residência, onde o proprietário da residência estava lá no local e também foi conduzido aqui para a delegacia. E nessa residência tinha um revólver Calipto 32 e uma espingarda também na localidade. Quatro celulares também foram encontrados na residência. E foi trazido aqui para a delegacia essa mulher, o dono da residência, e o material aqui para apreciação do delegado. O proprietário da residência é o Evandro, que mora na zona rural de Itacoaritinho do Norte. Possível, possível. Ele que estava lá na residência, dele a residência, ele informou que não era, o material não era dele, mas estava na residência dele e foi trazido aqui para a delegacia. O elemento cabeça da situação, possivelmente o ladrão, é o elemento que se evadiu. O efetivo já tem a qualificação dele? Não, até o momento não, mas a gente já passou aqui para a polícia civil e a gente, com a ajuda deles, vai conseguir localizar esse indivíduo. A Ingrid disse que estava com o elemento de nome Henrique, vulgo Negrinho, ou Neguinho, que inclusive é conhecido do Evandro, e ela disse que conheceu ele pela internet. veio da cidade de Alcantil, na Paraíba, para vir, possivelmente, conhecê-la aqui e também botar a parada. Possível. Algumas informações não batem dela, mas foi o que ela repassou para a equipe, até o momento. Essa mulher já tem passagem pela polícia e em relação ao Evandro? Não, até o momento não foi constatado não, mas a gente está aqui aguardando a polícia civil puxar aqui e ver se tem alguma coisa no nome deles. Uma ocorrência positiva, pelo menos duas pessoas conduzidas para a delegacia e todo esse material apreendido, né? Positivo. A motocicleta vai voltar para o proprietário, tirando essas duas armas de circulação, tem também esses celulares que também vai voltar para as vítimas. É uma ocorrência muito positiva. O nome do efetivo na ocorrência? O Águia 06, Águia 14, Águia 12, Águia 57, Águia 04 e a minha pessoa, Águia 09. E a equipe também da Polícia Militar, que foi de fundamental importância nessa ocorrência. Após conversar com o GCM Jonas, comandante do efetivo da Romulti, da Guarda Civil Municipal de Santa Cruz do Caparibe, vou conversar com a Ingrid. Ingrid, tu é de onde? Da Paraíba. De qual cidade da Paraíba? Da Alcantil. Estava fazendo o que aqui em Santa Cruz? Vim conhecer um rapaz. Que rapaz? Esse que estava contigo? Não. Não. E esse rapaz que estava contigo na moto, é o quê? Ele na hora, tirar o cabelo da boca da mulher, a mulher está comendo cabelo aqui. Me diga uma coisa, eu lhe ajudei, agora me ajude. Esse rapaz que foi detido contigo, é o quê teu? Nada. Isso aí, nada. É conhecido? É, eu não conheço não. Mas tu estava com uma pessoa desconhecida, era? Era. Estava na estrada que dá acesso ao sítio Algodão, entre o município de Itacoaritinho do Norte e Santa Cruz do Caparibe. Fazendo o quê, exatamente? A informação é que vocês estavam tentando assaltar, é verdade? Não, eu não mexo com isso, não. Tem alguma passagem pela polícia? Não. Tu faz o quê da vida? Costuro. É costureira? Costuro. E essa arma de fogo apreendida? Não sei não, eu não mexo com isso. Estava fazendo o quê aqui? Diz aí. Sei lá. Tu conhece esse rapaz que estava contigo de onde? Pela internet. Pela internet? Ele chamou tu pra vir fazer o quê aqui? Se conhecer. Pra namorar? É. Não é isso? Aí chegasse aqui, se envolvesse numa bronca e fosse detida. É, tô aqui, né? Fazer o quê? Tu tem alguém da família aqui em Santa Cruz? Não. Como é o nome desse teu amigo que estava contigo? Conheço só como Henrique. Como? Como Henrique. Henrique. Ele mora onde? Não sei, ele não me deu o endereço de onde ele morava, não. Eu não sei, eu não sei. E aí, tua família lá em Alcantil, tá sabendo que tu fosse detida? Não. Vai ficar sabendo agora, né? Após conversar com a Ingrid, vou conversar aqui com o Evandro. Isso. Tu é de onde? Sou daqui da... De Oricuri, mas moro aqui há muito tempo. Tava fazendo o quê com a Ingrid? Eu não tava fazendo nada não, eu tava na minha casa. Foi porque eles foram lá e deixaram a arma e a polícia foi lá buscar. Quem foi deixar na sua casa essa arma? Eu conheci ele pro Neguinho, ele deixou lá e foi embora. Ele foi com quem? Foi com a Ingrid, com essa minha moça. E você conhece esse rapaz e essa mulher de onde? Eu conheci ele há poucos dias, ele foi lá duas vezes lá em casa. Só isso mesmo. Conhece ele de onde? Que ele foi lá em casa, mas meu ex-cunhado duas vezes. Aí eu conheci ele daí. Você tem alguma passagem pela polícia? Não. Não. Só por pensão alimentícia uma vez. Você mora onde? No sítio, depois do algodão. Na zona rural do Taquaretica do Norte. Isto. Isto. E a Ingrid foi lá com o rapaz e deixou uma arma de fogo? Foi lá, dormiu lá em casa e amanhã deixou a arma de fogo e foi embora. E esse rapaz deixou essa arma de fogo? Mora onde? Ah, eu não sei onde ele mora não. Não sei onde ele mora não, sim. Mas como é que tu deixa um casal que tu não conhece exatamente, com muita intimidade, dormir na tua casa? Não, eu conheci ele duas vezes que eu vi ele. Chegou lá em casa pedindo pra dormir, eu não neguei não, eu deixei. Aí deu bronca, né? Agora deu. Delegacia de Polícia Civil, efetivo da Polícia Militar do 24º BPM, e o efetivo da Guarda Civil Municipal, conduzindo essa ocorrência aqui pra Delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz. Pois é. Essa arma de fogo é de quem? Acho que era dele, ele foi quem tava com ela, né? Ok, boa sorte aí, meu irmão. Obrigado, então. Então tá aí as informações em relação a esta ocorrência apresentada pela Polícia Militar do 24º BPM e o efetivo da Romulti da Guarda Civil Municipal aqui da capital da Sulanca. E vale ressaltar que a motocicleta de cor preta que foi apreendida nessa ocorrência pertence ao entregador de delivery que foi assaltado na noite do último domingo no bairro Neco Aragão, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Com informações policiais, Jota Lima, o comunicador da verdade.